Boa tarde, gente. Boa tarde. Todo mundo sabe, né? Minha voz é voada pra ser, que sempre vai ser. Dois dias de telefone já era. Não precisa nem fazer um esforço. Gente, queria falar pra vocês. Agora, a gente vai participar dos grupos de debate. Uma série de grupos de debate que o tema dos grupos é a luta que a gente firma e reafirma todos os dias na universidade. E hoje, a gente tem que ir pra dentro desses grupos, pra deixar público pra todo mundo e reafirmar que somos nós que travamos a luta dentro da universidade, somos nós que pausamos aquilo que a gente vai debater em cada um dos grupos. Tem uma série de grupos que a gente vai falar, né? Quais são os grupos que a gente divide a nossa galera pra gente garantir o debate. Acho assim, que como o Daniel falou, o Bogone falou, tudo aquilo que a gente conquistou ao longo da gestão, e eu consigo ver que várias pessoas que ajudaram e que foram, assim, essenciais e fundamentais pra maioria dessas conquistas, que ajudaram, que fizeram na universidade, mobilizaram os estudantes, que ajudaram em Curitiba e que viajaram, que dormiram mais tarde, acordaram mais cedo, que não dormiram, que passaram o fome. Somos nós. E todo mundo sabe disso. A gente, assim, acredita que seja o movimento. O movimento.